Precisamos falar sobre os coaches de sedução. É isso mesmo. Essa classe de vendedores de susto está se proliferando rapidamente na internet. É um bando de garotão que levanta a sobrancelinha assim, morde o beicinho com cara de puto, lambe o bigodinho, faz assim. E dizem que através dessas artimanhas, eles vão ensinar os homens a serem desejados, a conquistarem a mulher amada, a serem machos alfas. Porra, meu irmão. Sou casca grossa da pesada da década de 80, quando o mertiolate ardia pra caceta com o pai. Entendeu? Vou acreditar num negócio desse? Vou falar aqui como é que a minha visão sobre esse tipo de coisa, ou por que está se proliferando esse bando de coach de sedução. E como é que eu acho que tu tem que agir, meu irmão? Pra conquistar a mulher, pra se dar bem, sem precisar pagar um dinheirão no curso desses malucos aí, porque é tudo vendedor de sujo, entendeu? Pô, vocês estão vendo aqui que a minha palhaça não é das melhores, né, compadre? Eu não sou um cara, eu não fui muito agraciado pela natureza no quesito beleza, não. Mas eu sempre me dei bem com mulherio, entendeu? Eu vou dizer o porquê, tá? Esse vídeo, inclusive, eu ia fazer no dia do homem. Vocês sabiam que sexta-feira passada foi dia do homem? Pois é, ninguém fala sobre essa porra. Eu ia fazer esse vídeo no dia do homem, porque eu acho que tem tudo a ver, e tudo até pra passar uma mensagem positiva. Mas aí rolou outro assunto, e a gente tá trazendo hoje. Mas por falar em dia do homem, e antes da gente começar na folheiragem aqui, de escrachar os coaches de sedução, eu tenho um recado muito sério pra vocês, e que inclusive tem muito a ver com a patrocinadora desse vídeo, tá? Que é sobre saúde masculina. Vocês sabiam, olha só, vocês sabiam que muito menos homens se consultam com médicos quando comparado com mulheres? Muito menos. É até por isso que a expectativa de vida média do homem é mais ou menos sete anos inferior à das mulheres. A gente tem que mudar isso, meu irmão. A gente tem que começar a cuidar mais da nossa saúde. E é por isso que a patrocinadora do nosso vídeo de hoje é a Manual. Manual é uma empresa inglesa, que já tá operando no Brasil há muitos anos, e que tem foco total na saúde masculina. Quando a gente fala de saúde masculina, uma das coisas que vem à cabeça, e aí me desculpem o trocadilho, é o lance da calvície, né, meu irmão? Até porque até 50% dos homens, antes de chegarem ali os seus 50 anos, vão sofrer com calvície. E a Manual, né, meu irmão? Aqui, ó, tô com os produtos aqui na mão. Empresa Casca Grossa, já vou falar mais sobre a empresa, mas a Manual tem uma gama de produtos, uma linha de tratamento especializada pra tratamento e prevenção de calvície. E ao adquirir os produtos da Manual, você passa a ter um acompanhamento médico individualizado. Como vocês sabem muito bem, eu não divulgo qualquer empresa aqui, não faço merchan de qualquer coisa. Eu, pra ser patrocinado por qualquer empresa, eu faço uma pesquisa minuciosa antes. Eu vi que a Manual realmente é Casca Grossa. Tanto é que eles possuem um selo de excelência daquele site Reclame Aqui, né? E outro pré-requisito, pra eu aceitar patrocínio de qualquer coisa aqui no canal, é justamente que a marca ofereça algum benefício pros meus inscritos. Então, a Manual tá oferecendo aí 40% de desponto na primeira compra desses produtos aqui, ó. Tem o Minoxidil, que é pra tu passar no cabelo. Tem a Biotina, que você toma pra fortalecer também, meu irmão, pra ficar com o cabelão de casca grossa assim. Tem um shampoo, casca grossa aí, ó. Sal, palmeto, café verde, mentol, porra, pra fortalecer também. A cabeleira aí fica bem. Então, o que você tem que fazer? Você vai clicar no link aqui, que tá na descrição, e vai usar o cupom MB40. E aí você tem 40% de desconto na compra, na sua primeira compra, tá? E, ô, brigadeiro, mas como é que eu faço pra saber qual produto eu compro? Você vai responder um questionário, tá? Rapidinho, molezinha. Um médico especialista vai avaliar o seu questionário e vai passar um tratamento individualizado pra você. Aí você compra os produtos que ele ia prescrever, vão chegar rapidamente na sua casa, numa embalagem discreta, não tem caos. Então é isso aí, macharada. Antes de pensar em ser sensual, vai cuidar da tua saúde, tá? Que é essencial. E pra cuidar da saúde, meu irmão, nada melhor do que manual e o canal mais casca grossa do YouTube. Vamos cuidar da saúde, rapaziada. Agora vamos voltar aqui agora pros coaches de sedução. Já fiz o meu merchan. Valeu, manual, tamo junto. Aqui, ó. É assim que faz, ó. Morde beicinho, sobrancelha. Um monte de moleque, meu irmão, porra, que... Na moral, na moral. Quando eu vejo esses coaches de sedução, vamos falar, vamos falar, na moralzinha aqui, papai, na moralzinha. E pensar que alguém paga pra esses malucos, pra aprender a chegar em mulher, é tipo pagar o Faustão pra te passar uma dieta. Porque esses moleques todos que são os coaches de sedução, Então, meu irmão, não leva mal, não. Mas da onde eu venho? Da onde eu venho? Então, moleque, iam chegar aos 40 anos virgem. Não iam pegar ninguém. Porque o moleque... Porra, meu irmão. Meu Deus, papai. Mas por que a gente tá se proliferando? Por que chegou nesse nível de loucura onde os coaches de sedução estão fazendo sucesso? Porque é algo que eu já falo aqui no canal há muito tempo. Com o advento das redes sociais, da internet, a galera parou de interagir tete a tete. Antigamente, como é que era? Ia um grupinho pra brincar na praça, pra brincar no colégio, pra brincar não sei aonde. Aí o cara olhava a gatinha, não sei o que, tomavam fora, aí já aprendia uma outra abordagem. Aí pá, não sei o que. Mas você exercitava as suas valências no convívio social, certo? Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, todo mundo aqui, não sei o que, tem um monte de moleque que é especialista em azarar a menina via celular, que manda emoji, manda carinha e foguetinho, coração, não sei o que. E aí quando a mulher chega do lado, o cara vai... Quase tem um piripaque, sai correndo, né? Antigamente não, meu irmão. Antigamente a gente não tinha essas artimanhas. É, porra. Quando muito tinha o teletrim, vocês lembram do teletrim que você mandava mensagem, que você ligava e mandava mensagem? Era isso. Então era aqui, ó. Era no bar. Hoje em dia a galera tá muito... Eu não quero dizer fraca. É fraca mesmo. Mas eu não queria dizer fraca pra não ofender. Mas a galera tá fraca no tete a tete. E aí fica desesperado. Meu Deus, e se eu cair frente a frente com a menina, como é que eu faço? Porque eu posso começar com os emojis. Mas vai chegar uma hora que eu vou tá frente a frente. Aí recorre ao coach de sedução, que é um garotão que faz vídeo assim. Eu vou te ensinar a conquistar a mulher amada. Você tem que morder o beicinho, assim. E aí quando ela te olhava, você faz assim no bigodinho. E aí você não sei o que. E você dá uma cordinha no mamilo. E não sei o que. Porra, meu irmão. Tu vai fazer isso pra mulher? Sabe o que a mulher vai fazer? Vai te olhar e falar assim. Caralho, que otário, meu irmão. Olha esse trouxa. Não é porra assim. E aí tu não vai gastar mó dinheiro, não. Tu vai ficar ferrado. A grana que tu podia investir pra levar a gatinha pra comer num lugar legal. Né? Pra trocar um blá, pra pedir um vinho maneiro. Tu vai dar na mão de um ganso, que não vai conseguir te ensinar é porra nenhuma. E vai te passar só coisa que tu vai fazer e vai parecer um palhaço. Resumindo. É um péssimo negócio. O que que tu tem que fazer, compadre, pra conquistar a mulher amada? Pra conquistar a mulher que tu quer? Pra qualquer porra. Não é negócio de embuso, estarô, essa porra também. Traga a mulher amada. Não apela pro metafísico, não. Vamos ficar aqui na nossa realidade. Tudo tem a ver com autoconfiança. Você tem que estar se sentindo bem. Se você não estiver se sentindo bem, pode morder o beicinho que for, pode girar a bigodinha, pode dar a cordinha no mamilo. Não vai vingar. Não vai vingar. E pra você se sentir bem, meu irmão, você tem que estar bem. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Então você tem que estar psicologicamente, emocionalmente e fisicamente bem. E aí entra um outro grande problema. Hoje em dia a galera tá numa pegada de maluco, trabalhando pra caramba, não sei o que, não sei o que. Não se movimenta, não faz exercício. Aí não tá com o corpo que queria, né, meu irmão? Aí isso tem vários reflexos na parte estética, né, pô? Um deles é a calvície. Cadê? Aqui, ó. Já fiz o metinha. Vou fazer de novo o manual. Depois vocês aumentam o cachê aí, ó. O manual, não sei o que. Então, meu irmão. Primeira coisa, você tem que cuidar de você. Cuida de você. Vai no médico. Eu tô aqui porque eu quero ficar zero. Eu tô zero? Não, moleque. Tu tá zero. Então tá. Agora tu vai começar a fazer exercício. Começa a fazer exercício. Começa devagar. Ai, brigadeiro, eu não consigo. Começa devagar, maluco. Cinco minutos por dia. Tu não consegue cinco minutos por dia? Porra, pelo amor de Deus. Cinco minutos por dia, devagarinho. Faz uma dieta legal. Você vai começar a ver resultado. Quando você começar a ver resultado, tu vai começar a se empolgar. Aí também não fica achando que tu é semestrão, não. Pra não pagar vexame, né, meu irmão. Mas vai começar a se sentir melhor. Isso vai ter um efeito positivo na tua parte psicológica e emocional monstruoso. Porque exercício físico ajuda pra caramba a parte psicológica. É essencial. Pô, nós somos animais, pô, pai. Racionais, porém animais. Nós fomos feitos pra viver em movimento. Não fomos feitos pra ficar parado com a bunda na cadeira vendo o computador, não, pô. Então você precisa se movimentar, precisa se exercitar. Começa a se exercitar. Começa a se alimentar ao invés de comer. Porra, que porra é? Comer é... Tu come qualquer porra. Se alimentar é você ingerir coisas que tenham qualidade. Que tragam coisas boas pro teu corpo. Busca um bom nutricionista. Vai devagarinho, meu irmão. Vai começando a moda. Vai gostando de você. Tu tem que se olhar no espelho e começar a gostar de você. Olhando a minha aparência aqui, ó. Essa palhaça que o papai me deu. Vocês podem ter ideia que até eu começar a gostar do que eu via no espelho demorou pra caceta, né? Então, mas aí vem outra parada. Quando você chega num nível que você tá se olhando no espelho e tá curtindo, aí vem a parte que você tem que ter postura, cumpa. De autoconfiança. Entendeu? Não é ser babaca, não. Não é fazer igual esses garotos. Não, tem que tratar a mulher mal. Não é dessa porra, não. Tem que tratar a mulher mal. O homem que trata a mulher mal é que não gosta de moleque. Tem que tratar a mulher bem. Entendeu? Mas tem que ter postura. Postura, atitude. E tem que saber desenrolar, filho. Ah, porra, brigadeiro. Eu sou ruim de desenrolar. Pratica. Tudo nessa vida é prática. Começa falando no espelho sozinho. Depois começa a falar com uma amiga tua que tu não tem nenhuma intenção. Depois vai aumentando. E aí, meu irmão, vai melhorar teu desenrolo. Eu sempre falei para a gatinha na noitada. Minha filha, o negócio é o seguinte, ó. Se deixou eu abrir a boca, se lascou, hein. Se deixar eu falar 30 segundos, você vai rodar. Porque o papai é feio, mas é bom de lábia. E foi assim que eu sempre consegui umas coisinhas boas, né? Por aí, né, meu irmão? Não é mal não. Então, porra, no ranking ali, você já sabe qual é que é, né? Romário, Renato Gaúcho, Fábio Júnior, Marcelo Brigadeiro. O ranking é esse. O ranking nacional do A quem doer. Sempre me dei muito bem. E apesar disso aqui, ó. Puta, cara estragada, né? Mas tudo bem. Então, meu irmão, qual que é o grande recado desse vídeo? Primeiro, porra de coach de sedução. Para com essa porra de coach de sedução. Porra, não vai te ensinar. Porra, irmão. Segunda coisa. Saúde. Cuida da tua saúde, meu irmão. Cuida da tua saúde. Vai no médico. Vai no nutricionista. Começa a exercitar. Mó galera entra aqui nos vídeos. Pô, Brigadeiro, comecei a treinar por influência tua. Pô, depois que tu deu-lhe um expor no vídeo aqui, eu resolvi. Então, pô, já perdi 20 quilos. Tô me sentindo mesmo. Tu vai se sentir bem pra caramba, compadre. Eu sei que é difícil começar. Ah, não, vou ter que treinar 3 horas por dia. E começa com 5 minutos. Vai pra 6, vai pra 7, vai pra 8. Final do ano, tu já tá fazendo uma hora aí, nem se ligou. Começa a se exercitar. Cuida de você. Cuida da tua saúde, mano. Todo o resto vem depois. Aí você vai se sentir melhor emocionalmente, psicologicamente. Aí tu vai começar a ter uma atitude diferente. Vai praticar uma arte marcial. É bom pra caramba. Arte marcial é bom pra caramba. Te dá uma outra postura. Te dá uma autoconfiança. Porra, vai na minha, compadre. Esquece essa porra de coach de sedução. Vai na minha e depois você vai voltar nesse vídeo aqui daqui a uns 6 meses. E tu vai escrever nos comentários o teu feedback. Brigadeiro, tô voltando no vídeo aqui pra dizer que agora, meu irmão, eu sou casca grossa da pesada. Tô faturando umas coisinhas por aí. Acho que foi umas coisinhas boas. E não tem coach de sedução nenhum. Fechou, rapaziada? Não esqueçam. Clica no link da manual na descrição. MB40. 40% de desconto na primeira compra. E vamos que vamos. Cuida da saúde, rapaziada. Uça!